Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir. No vídeo de hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo o texto da vitória pelo sangue de Jesus. Rezemos com fé. Pelo sinal da Santa Cruz, libera-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilares. Foi crucificado, morto sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou, descer os dias, subiu ao céu. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de via julgar os vivos mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remoção dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendite os seus vós entre as mulheres. Bendite é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendite os seus vós entre as mulheres. Bendite é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendite os seus vós entre as mulheres. Bendite é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, clamamos pelo sangue de Jesus, para que nos lave, purifique-nos e liberte de nossos pecados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis caer em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. O segundo mistério, clamamos pelo sangue de Jesus, para que quebre todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis caer em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo poder do sangue de Jesus, quebre todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus, quebre todas as maldições sobre nós e nossos familiares. No terceiro mistério, clamamos pelo sangue de Jesus, sobre os nossos relacionamentos afetivos, pelos nossos pais, esposo, filho, amigos e pelos que amamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis caer em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo poder do sangue de Jesus, quebre e dissolvo toda a desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebre e dissolvo toda a desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebre e dissolvo toda a desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, quebre e dissolvo toda a desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebre e dissolvo toda a desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, No quarto mistério, clamamos pelo sangue de Jesus para quebrar todas as dificuldades em nossos trabalhos e pastorais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 O sangue de Jesus seja restaurada a nossa saúde e de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e nos pedem oração. de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e nos pedem oração. Divino Jesus, nós vos oferecemos este texto que rezamos, vos pedindo que concedem-nos por indecenção da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a graça. Neste momento, peça a sua graça. E se for para o nosso bem e da vontade de Deus, assim seja. Amém. Fiquem todos com Deus.